JINGLE BAL 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 D M Nossa deitando o cara não morreu Eu vi Eu vi Aí aí pega 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 Porra, vingando Olhe ali olhe ali olhe ali Nossa vou morrer Porra, Tio Noel tá levando, hein? Nossa, é uma parede tensa, velho. É, o... o defuso tá lá fora. Cara, tem que assistir as delícias, hein? Boa. Nossa, 13 de life, mano. É, acho que você já deu, hein, Tio Noel. Que não vai dar, rapaz? Porra, Tio Noel, não acredito, velho. Ô, cara! Moleque! Olha o outro perdidão rodando na sala ali, mano. Ele levou todo mundo, velho. Nossa, acordei geral aqui em casa também. Não esqueça de deixar aquela curtida e se inscrever no canal. Muito legal hoje, foi muito bom. Valeu, galera. Nos vemos na próxima, hein? Até mais. Falou! Tchau, tchau.